Você sabe como criar uma macro VBA para colorir células não vazias de uma determinada coluna? Se não sabe, estreia esse time na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribu Digital Parceiro Nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então, acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional. Observe esse exemplo. Nessa coluna A, eu tenho células preenchidas até a linha de número 28. Então, eu gostaria de criar uma macro que percorresse célula por célula e colorisse essas células. Como é que eu faço isso? É o que eu estarei instalando nesse momento. Então, observe. Eu vou clicar aqui no Inserir, Formas. Eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escrever aqui o retângulo com os retângulo dados. Clico sobre essa forma. Atribuir macro e clico em novo. Aqui, vamos trabalhar com o Codename. Exibir Project Explorer. O Codename é esse nome aqui fora do parênteses. O planilha 1. Então, esse nome eu vou passar aqui para o nosso código. Nunca confunda com esse nome aqui da planilha. Esse aqui é o nome superficial. Tanto é que se eu renomear aqui, BD. Se eu for aqui, Desvedor Visual Basic. Observe. O nome fora do parênteses não alterou. O que alterou foi o entre parênteses. Então, esse aqui é o Codename. É o nome que a gente manipula para evitar transtornos. Caso o usuário altera o nome da sua aba ali, o seu código vai continuar funcionando. Então, por isso que a gente utiliza aquele nome, o Codename. Então, observe. Se eu vir aqui, passar a estrutura width. E passar aqui o meu planilha 1. O que é que eu posso fazer com ele? Planilha 1. Ao colocar um ponto, eu tenho acesso às suas propriedades. Então, o que é que eu vou fazer primeiramente? Aqui, ó. Vou criar uma variável chamada linha. Vou declarar ela do tipo integer, do tipo números inteiros. Vou passar uma lua para essa variável. Ela vai iniciar de 1, porque os meus dados começam a partir da linha 1. O que é que eu faço agora? Eu vou agora criar aqui, ó. Um do util. Faço até quando, na minha cells, da minha variável linha, ou seja, da primeira linha, de qual coluna eu quero percorrer a primeira coluna. Seja igual, aspas duplas, aspas duplas. O objetivo aqui é colorir as células de uma determinada coluna até encontrar uma célula vazia. O que é que eu faço agora? Agora, eu vou utilizar aqui o cells. Vou passar a nossa variável linha. E a primeira coluna. E eu vou utilizar aqui o select. Para quê? Para que eu possa estar selecionando durante. Ele vai fazer esse loop. Ele vai percorrendo célula por célula. Olha o que é que eu preciso desse select. Para que eu possa estar celciando aquela célula. O que é que eu faço agora? Observe, ó. Agora, eu vou utilizar aqui a nossa variável linha, igual a ela própria, mais 1, para que eu possa mudar de linha. Entendido esse conceito, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o loop para fechar essa estrutura do until. E para que eu venha fechar essa estrutura which, eu passo o end which, ó. Será que somente isso aqui já vai fazer com que eu possa estar colorindo as células? Vamos fazer aqui um teste, ó. Ao clicar aqui na forma, ó. Observe que ele percorreu as células. Não sei se você reparou. Rapidamente ele percorre, ó. Observe novamente, ó. Percorreu as células, mas ainda não coloriu. Como é que eu vou fazer para colorir, ó. Bom. Se você tiver dúvida de como descobrir a cor, uma das formas é o seguinte, ó. Pagem inicial. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Em desvedor. Gravar macro. Observe, ó. O nome dessa macro é Macro Tools. Daqui eu vou OK. O que eu fiz agora está sendo gravado aí pelo gravador de macros do Excel. Eu vou vir aqui em página inicial. Vou selecionar uma célula qualquer. E observe, ó. Eu vou utilizar aqui, ó. Esse aparelhinho. Pinto. Se eu vir aqui em desvedor. Para gravação. Se eu clicar aqui em Visual Basic, ó. A macro que eu havia criado é a macro 2. E está aqui o comando que ele utilizou. Então, o que é que eu preciso daqui, ó. Eu vou simplesmente copiar somente isso daqui. Vou colar aqui, ó. Observe, ó. Muita atenção. E vou utilizar esse Entwitch. E vou colar aqui, ó. Aqui, ó. Selec o ponto interior. O que eu quero fazer com essa seleção interior? Eu quero aplicar o colo. Ou seja, a cor. E aquele amarelinho, a cor é essa, ó. Atribuída a ela. E esse valor aqui, ó. E agora, ó. Observe, ó. Ao clicar aqui na forma, ó. Colorei todas as células, ó. Entendeu a lógica, ó. Muito simples, ó. Eu espero que você possa gostar da aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei. Lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 34.645 inscritos que tem a app do Excel. E o melhor, de forma gratuita. E o melhor, de forma gratuita. Obrigado.